Música Há pouco tempo que te conheci Com seu carinho tão grande por mim Você é tudo pro dia poder encontrar Desde a primeira vez que te vi Com seus olhos e te acertar Você é tudo pro dia poder encontrar Quero invadir seu coração Te conquistar com essa linda canção Arrebatar seu olhar pra mim Te amo falar que está dentro de mim Quero invadir seu coração Te conquistar com essa linda canção Arrebatar seu olhar pra mim Te amo falar que está dentro de mim Você é tudo pro dia poder encontrar Quero você em minha vida Você é tudo pro dia poder encontrar Quero você em minha vida Quero você em minha vida Quero te ver Eu não consigo viver 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 De conquistar o caminho da canção Arrebatar seu olhar pra mim Te ama a palavra mais dentro de mim